Agora é sério, Borel! Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre seu O que o corpo faz A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu vinto que eu vivo Sozinho não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que a moça se mete depois do prazer Fica dentro do meu bem Sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Te amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu vinto que eu vivo Sozinho não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei E a emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mete Depois do prazer E o meu peito Sempre uma saudade Saudade Tô pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando Deus me vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Que eu amo E o meu peito E o meu peito Sempre uma saudade Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando Deus me vem E quando Deus me vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Obrigada 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 Alexandre Obrigada a vocês Por esse carinho E o mundo inteiro Vai tomar conhecimento Desse trabalho Maravilhoso de Alexandre Valeu Obrigada Ali vocês E aí